Meu nome é Juliana, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Agrícola na área de Tecnologia Pós-Colheita e o software que nós desenvolvemos é o Classifica Tomate. A nossa motivação para desenvolver o Classifica Tomate foi a seleção automatizada de frutas e hortaliças. O Classifica Tomate funciona a partir de imagens. A gente obtém as imagens dos tomates, essas imagens são processadas e aí vai classificar o tomate quanto ao formato, classe de tamanho, a cor, se ele é pintado, colorido, maturo ou imaturo e quanto a defeitos, se o tomate tem defeitos na forma ou defeitos na superfície, manchas, danos por micro-organismos e aí vai selecionar esses frutos. O software pode ser aplicado tanto para a seleção de tomates quanto ele pode ser desenvolvido e adaptado para outros frutos ou outras peças. O Classifica Tomates é uma tecnologia relativamente simples, de baixo custo e ele pode ser mais competitivo por ser relativamente simples e também ele pode ser adaptado para uma linha de seleção de frutos. O software está pronto fornecendo como resultado uma tabela, onde você tem o nome da imagem e aí a classificação, se ele apresenta defeitos ou não. Se não apresenta defeitos, o fruto está em perfeito estado, aí o programa, a tabela classifica quanto ao tamanho, a forma, a classe de cores. Ele fornece essa tabela. Essa tabela de resultados, ela pode ser adaptada para uma linha de seleção. Caso você esteja interessado em licenciar este programa ou gostaria de obter mais informações, contate a agência de inovação Inova Unicamp através do endereço eletrônico parcerias arroba inova.unicamp.br e indique nosso programa.